Estou ouvindo Sorriso, a Miritituba. E você está aqui há quantos dias? Quinze dias. Quinze dias. Em relação às cestas básicas, né? A comida. Certo. O que você tem para falar para a gente? É, foi um tapa nas costas agora, de muito obrigado por ter esperado tanto tempo, um socorro que veio no décimo segundo dia. Então, claro, serviu, ótimo, a gente agradece, mas, né, depois de um esquecimento de doze dias, uma estrada que já se fala de vinte, trinta anos que está desse jeito, teve ajuda e teve também muito comércio, né, porque eles chegavam a vender água, né, que era da torneira, ou água que era, né, da população, eles vendiam para a gente, alguns davam, então, conseguimos grandes amizades, outras, que nem eu te falei, um comércio, né, virou um comércio.